Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Então arrebenta o botão de gostei e se inscreve no canal, galerinha Porque é muito importante, mas muito importante mesmo E galerinha, vocês sabem que eu sou um Otsutsuki agora, né? E eu vou tá lançando um Genjutsu muito poderoso em vocês Que vocês vão ser obrigados a deixar o like, galerinha Quando eu contar até 3 Tamo lá, 3, 2, 1 e... Vai, galerinha, vai, galerinha, deixe o seu like Ai, ainda bem que o Tio Sasuke liberou a casa dele pra gente ficar usando enquanto isso, né? Que infelizmente a gente tá sem casa Ai, ai, até hoje eu nunca entendi por que o Tio Sasuke tem 3 privadas no banheiro dele, né? Mas tudo bem, né? Ai, ai Ai, ai O que é esse barulho? Ai, 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 ai calma, calma, ai que foi, que foi? Sai daí Que foi? Como assim, que foi? Eu tava usando o banheiro O MEU banheiro Por que tu não vai no público? Qual que é o público? Lá fora Vou usar aqui dentro, né, tio Sasuke? Lógico que não Você não falou que a gente podia utilizar o seu banheiro? É, pra lavar a mão Ai, eu vou usar todas as privadas também Não! Que foi? Você ainda tem nojo disso? Lógico que tem, né? Você senta em qualquer lugar? Que que vai? Que que você quer dizer com isso? Você senta em tudo que é lugar que é estúdio Tá, calma Calma, calma Você quer mesmo, Luka? Então vamos lá, então Jutsu, mil pedras preciosas Nossa, você não tinha o nome pior pra colocar, não? Nossa, então é isso Então, aqui, ó Jutsu da shuriken na cara Para, chega Ai, meu Deus do céu Só porque eu utilizei o seu banheiro, você vai ficar bravo agora Para! Ai, meu Deus do céu Tá bom, tá bom Não pode fazer nada aqui, mas Tô lavando Lá na mão, pelo menos, né? Tô lavando Ai, meu Deus do céu Tá, ó Deixa eu falar pra você É... Lembra antigamente que eu enfrentei dois Otsutsukis lá? Que você, né? Vivo até? Lembro O que que tem? Tink Então Eu meio que tenho que... Eu avistei eles Não eles, eu vou ser desparecido com eles Entendeu? Você acha que pode ser eles? Não sei se é eles Eu tenho que certificar, então por isso eu tenho que dar uma saída da vila Ah Tio Sasuke, você tem noção do que você tá me falando? Sim A gente tá num momento crucial e você vai sair da vila Você tem noção que eu tô fazendo uma coisa por causa dessa missão mesmo? Tio Sasuke É os Otsutsukis, Moruto Eu sei que são os Otsutsukis, mas você tem que ficar aqui na vila comigo Não! Você já esqueceu o que o Toneri falou? Eu vou só um pouquinho, calma, eu não vou ficar pra sempre Tá, tudo bem, eu espero que não venha ninguém até a vila, né? Pelo amor de Deus Porque se acontecer alguma coisa, tudo vai ser culpa sua O quê? É Minha culpa? É, você tá abandonando a vila Eu tô protegendo a vila e você vem falar que eu tô abandonando ela Você tá indo embora dela Você tá me irritando com esses poderes, sabia? Você que tá me irritando e tá falando besteira Tio Sasuke, você me irrita, sabia? Ah, tu vai ver, tu vai ver Tá, eu vou pra lá, tá? Tá, mas antes de ir, deixa eu fazer uma coisa com você O quê? Aqui, só pra você ficar ligado Ah! Só pra você ficar ligado, pra não ficar dormindo no meio da missão Pra você também isso aí Me mantenha informado, viu, senhor Sasuke? Me mantenha informado, tanto que eu precisava disso Tchau Você me irrita! Você também! Ai, meu Deus do céu Ai, ai, agora Eu tinha que encontrar o Saruto, né? Eu nem falei pro tio Sasuke sobre o Saruto Ai, ai, ele voa Que que é aquilo passando ali que eu vi? Eu vi alguma coisa passando por aqui Eu não posso tá ficando louco Eu vi alguma coisa passando por aqui Eu acho que eu tô pirando Eu acho que eu tô pirando Deve ser... O quê? Eu ouvi alguma coisa Quem tá aí? Quem tá aí? Você Humano Cadê? De onde tá? Ah, 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 ah Momoshiki? O pior pensadelo Chegou Você é o Momoshiki Eu? É, você é muito idêntico a ele Vou como o Zedavivo Eu acabei com você há muito tempo atrás Eu não sou o Momoshiki Mas você é igual a ele Você é muito idêntico a ele Ah, eu posso dizer que Mais ou menos um filho dele O Momoshiki tinha um filho Basicamente isso Ah, ah, ah E o que você tá fazendo na minha vida Seu Otsutsuki? Ah, ah Eu vim dar um alô Um alô Ah, ah, ah Quero ver o nível da sua força Ah, ah, ah Ah, ah Eu vou acabar com você E como eu acabei com seu pai Ah, ah, ah Ah, ah Eu era mais forte que ele O quê? Você é mais forte que o seu próprio pai? Lógico que sim Ah, então você tem uma das mesmas habilidades que ele Essas coisinhas de chakra Interessante Mostre o que você tem Mostre-me o que você tem, eu quero ver Você quer ver? Eu quero Você quer ver? Quero, quero ver o seu poder Quero ver até onde chega o seu poder O que? Como você consegue fazer um pouco disso? De o que? Como você consegue fazer algumas delas? Algumas delas o que? Esse poder é normal pra mim Esse poder é normal pra mim TAMBÉM O que? Eu consigo fazer mais que você Muito mais que você Você destravou esse poder Você gostou? É impossível Você gostou do meu novo habilidade E não é tudo também, sabia? Esse poder é Ele é limitado Será que eu uso a mesma coisa que eu usei pra acabar com o seu pai? Só para os deuses! Será que eu uso aqui a mesma coisa que eu acabei com o seu pai? Será? 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 Eu sou agora Eu libertei Quem é você? Bom, eu estava escondendo mais meus poderes Mas eu vi que você tem um poder inimaginável Nem algumas das nossas razes conseguiram esse completo desse poder Isso! Você conseguiu Isso! 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 O que? Os cristais Os cristais amarelo Pode se esconder Você não pode se esconder deles Você não é impossível Você gostou? Eu vou ter que se esconder Pois o poder ainda é mais forte que eu Mas você me deu uma resposta muito grande Obrigado Resposta do que? Tchau Resposta do que? Tem algumas coisas que a gente estava estudando sobre os humanos E você nos deu a resposta Droga! Eu não devia ter utilizado tudo isso Eu não devia Agora ele sabe do nosso poder Mas pelo menos ele não sabe sobre o tio Sasuke Eu espero Ai, ai Agora eu tenho que tomar conta da vila Eu não posso ficar aqui esperando ele voltar Ai, ai, viu? E ele era muito parecido com o Momoshiki Será que... Ai, meu Deus Quem quer aquilo ali agora? Quem quer você agora? Sai da minha vila! Sai, 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 sai Sai da minha vila! Boruto Tio Sasuke? Sou eu, Boruto Você não é o tio Sasuke! Sou eu, sim Você não é o tio Sasuke Ele acabou de sair daqui Sou eu, sim, Boruto Por que que você está tão diferente? Eu não sei Parece que todo o poder se desencadeou por causa do... Que estourou uma fruta do poder em mim Você está do mal, tio Sasuke? Não estou do mal Só estou muito... Sem preocupação, parece Sem preocupação? Os outros que estão vindo pra terra Você está sem preocupação? Ouça aquele poder em mim Qual? O que a gente aprendeu logo Como você conseguiu isso? Boruto O que? Eu achei a chave Que chave? Pra gente libertar totalmente o poder disso aqui Você precisa se libertar também Presta atenção Ai, mas como? Como eu faço isso? Não sei Parece que estourou a última fruta do poder em mim E eu me libertei A sensação é muito boa Você parece que não se preocupa com nada Mas... Mas... Se você não sabe como você fez isso Como eu vou fazer isso também? Eu não sei Parece que enquanto eu estava indo pra frente Eu estava pensando no nosso passado, entende? Não é meu do passado? Lembro, então Se eu tentar pensar no passado Você tem que aceitar O que você é mesmo, entendeu? Tá, eu tenho que... Você não pode ficar nessa Que você não consegue ser Tá Eu vou tentar Você tem que se aceitar Tá, vai 3 2 1 E... 7 10 11 12